Uma Honda CG Titan 125, de ano 99, de cor azul. Durante patrulhamento, a equipe deparou com a motocicleta transitando em via pública e com dois ocupantes. E, ao ser consultada a motocicleta, verificou-se que possuía sinalização de furto-roubo, sendo realizada, então, a abordagem e a prisão do condutor, lembrando que a motocicleta foi alvo de furto na cidade de São João do Manhoaçu, no dia 1 de 12 de 2022. Quem procura esse tipo de veículo, procura um veículo que, em primeiro momento, está tudo regular, você olha pela placa, não tem como desconfiar, mas a polícia, ao consultar esse veículo, sabe que o veículo é produto de crime.